Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Gabriela Maia. Gostaram da minha bruxinha? Essa é Brigitte, é a bruxinha do amor. É minha bruxinha maravilhosa, um dos meus altares que eu gosto, que eu amo. Como eu tinha falado para vocês, eu tenho vários altares na minha casa. Olha que maravilha! Lindo, lindo, lindo! Não é, meus amores? Então, vamos lá! O dia mais poderoso do ano para decretar os teus desejos. Vamos falar do dia 8 de agosto. É 8 de 8. Neste domingo, é 8 do mês 8. É um dos dias mágicos, é mais poderoso, é o mais poderoso do ano. Para decretar e manifestar. Isso porque o número 8, na numerologia, é o símbolo da abundância e prosperidade. Esse dia, abre-se o portal Leão, chamado assim, porque o Sol está em Leão. E a Terra alinha-se com a estrela Sírio, que é uma das estrelas mais brilhantes e é conhecida como a estrela da fertilidade e da abundância. Então, o planeta está com a melhor energia e você pode pedir tudo o que desejar. É um dia mágico, meus amores. É um dia mágico, um dia especial. É um domingo mágico e é um domingo muito especial. Ok? É um videozinho curto, tá? Não vou me alongar mais. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, dê seu joinha, curte, comenta. Ok, meus amores? Beijo, 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 beijo e tchau, tchau. E fique um pouquinho mais com essa imagem da minha bruxinha linda, maravilhosa, a minha bruxinha do amor. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.